Música 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 Ililo kihowohu himera ni makaliluaka walano ya neviaka Kila ntotu kulemaru ingwelele kimbo waka uhimia Hapaponi ya sae umarupa unanandusa Amamo banamae uro vuma unanankaya Hapiti o banamae uro vuma anuncomo goma bala Mivago banamae u sirimula posto yompiri Kite la lope guaria una hele pachi kuntra vale Por isu nunca voy esquecer en casa sirimula miyatera Kiko yeke salama di miyokabuleki wumanae Kaya no kiko haparo pelo kimana ga itin kaliaya Kiko yeke salama di miyokabuleki wumanae Kaya no kiko haparo pelo kimana ga itin kaliaya Kineira moni mona naquele abraço Dino, meu filho da sorte Aquele abraço Kiko haparo pelo kimana ga itin kiriaya Kiko haparo pelo kimana ga itin kiriaya Balo mo paita moro I wono, no Wacho ponon cancani, vá Ii-i-i qualize, ele pequeno Iko he que se alemã Dime-l-ja o fule que voa manae Tico Heki Salama, nimi okapuleki o mana Tico Heki Salama, nimi okapuleki o mana tajie loki coja paro te loki mana gallimima ilada yourbo Transcrição e Legendas Pedro Negri